Olá pessoal, estamos terminando de organizar aqui em Mafra Santa Catarina, no colégio Mário Gelder. Então está pronto agora, organizados determinados os alvos para o torneio que vai ocorrer amanhã, dia 13 de fevereiro de 2022, domingo, início às 1h30min da tarde. 13h30min, então aqui está organizada parte da mesa, parte de juiz, de atleta, parte de atleta, relação divisórias, aqui parte de inscrições, espaço para o pessoal que vinha assistir, pessoal que vai estar aí marcando presença, então eu conto aí com o apoio de vocês e quem puder vir participar aí do veoneio, será uma honra aí em recebê-los. Um abração a todos e até o próximo vídeo, Deus quiser. Até amanhã, domingo, domingo à noite, estamos postando aí vídeo relacionado ao evento aí que acabamos de mencionar. Tchau. 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 Tchau.